E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia que acabo pegando todos de surpresa hoje, na manhã deste domingo, onde Nisete Bruno morre no Rio de Janeiro, vítima de Covid-19. Bem, a atriz estava internada na unidade de terapia intensiva, a UTI, da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Pois é, a atriz, ela teve sua confirmação de morte hoje. A atriz Nisete Bruno morreu na manhã deste domingo, dia 20, aos 87 anos de idade. Ela já estava internada com Covid-19 na unidade de terapia intensiva na UTI, da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com um boletim médico divulgado neste domingo, o estado de saúde de Nisete era considerado muito grave. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica. A informação da morte foi confirmada pelo hospital por volta da 1h20, de acordo com a Casa de Saúde São José. Ela morreu por complicações decorrentes da Covid-19. A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nisete Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. Bem, o hospital se solidariza com a família neste momento, diz a nota de divulgação do hospital. Bom, a filha de Nisete Bruno, a atriz Bete Goulart, fez uma corrente de orações nas redes sociais para a recuperação da mãe. Na última publicação, ela deixou um recado para seus seguidores e afirmou que a fé nos fortalece. Vamos orar para a melhora dela, a cura dela e neste momento aproveite para orar, para você também e sua família, para que você encontre as soluções necessárias para qualquer obstáculo e situações difíceis que está vivendo. A fé nos fortalece em qualquer situação, diz Bete em um vídeo muito emocionante. Bem galerinha, isso foi mais uma notícia do nosso canal, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.